Ah, o valor da mulher, né? E aí, mocha, tem um bagulho que tá feio com o seu lado agora, hein? A Jess tava respondendo que você tava mandando uma mensaginha pra ela. Que merda é essa? E aí, e aí, Caim? E aí? E aí, parça, e aí, pessoal. Papo de irmão. Olha o direct. Olha o direct. E aí, parça? A Jess tá nova, caralho. Não, eu dei um salve nela faz tempo. Você falou no Instagram. Você falou o quê, irmão? Você falou o quê, irmão? E aí, o que você falou? Tá funcionando esse fuso aqui, Caim? Ah, irmão, tá carregado. E aí, e aí, mocha. Fala logo, hein, com as ideias, parça. E aí, Jess? Não, ele falou o quê, Jess? Por quê? Eu mostro o que foi você que tava falando. Ah, ele mandou assim, olha linda. Nossa, tá lando. Ele apagou, não foi, Jess? Ele apagou. Você apagou o bagulho. Caralho. Os caras tem a mesma cara, mano. Mas quem é o mais baitolo? O mais mão quebrada. É o ratão. O mais mão de vaca é o ratão. Mão quebrada, mão baitola, baitolinha. É a morte? É a morte de mim, mas... Ô, irmão, vou... Mas agora é sério. Não, deixa eu falar agora. Esse dia, esse dia. Deixa eu trocar ideia. Agora vocês pararem de dormir juntos, vocês dois, né? O quê? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não tinha o copo do chão. O KM quer pagar de bandidão, mas não é, gente. Não, não, mano. Não, o Jess, ele dormia no seu lado tantinho, ele dormia do jeito que eu já falei. Isso tá doado, gente. Eu acho que tinha como um deles. Falou de dormir com o KM? Colchão. Não, é engraçado quando... Engraçado quando o KM ia pegar as minas, botava o mostro pra andar. Vai lá fora o olho. Não, quando a mina aceitava ficar comigo com o Marte lá do lado dormindo, não tava nada. Mas tinha a mina que era enjoada. Não, cara. Mas você sempre pegou lozão, né, mano? Mas o que faz isso? Não, você pegava a água de vez e deixava o cara lá de fora, mano. Ah, mas aí aqui tinha a possibilidade. Ele, o J.R. Só que eles não trazem. Lembra da loirinha que ele pegou lá? Qual? Uma loirinha uma vez. Ah, você que traiu ele? Mano, eu lembro, velho. Ele ficou apaixonadaço na mina. Ela tava... É... Não, nas fotos a menina, meu Deus, que linda. Pessoalmente... Sério? Você ia deixar, KM? Hoje, parça, ele que sabe mais. Já tava merda mesmo. Ficava uma semana com as minas lá. Quem? Ah, não tinha o banco. Não, agora tem uma... Ei, tem uma que o KM não esquece até hoje. Alerquina, Alerquina. Alerquina! Caral, Caral. Alerquina! Cavalona, Cavalona. Nossa, meu amigo, parça. Você é um pedaço caro. Pegava a menina e ela botava pra fora. Ela pegou ódio dele, viu? Sério? É, lembra que ele falou... Mas ela era apaixonada, nunca era. Ela achou isso. Você tava pegando a Lari, lembra? O Lari nem parecido. Qual a Lari? A loirinha lá. Mas eu nunca fiquei, pai, com a Lari. Não, pegou. Não, certeza, pai. Às vezes, o cara não falava. Fiquei mesmo. Tem aquele dia lá da ficha que nós fizemos lá, a última. Você pegou alguém aquele dia lá? Ou as minhas tavam tudo se beijando? A Duda, a Duda. Ele tava pegando a Duda. Ele tava pegando a Duda. Você já pegou a Duda, né? A Duda, de BH? Não, a Duda. Cara, você pegou a Duda, né, mano? Não, pai. Você é o bichão aí. Não, a Duda é a sua parceira. É sério, vai me mudando. Não, ela, ó, você vê, ela colou comigo, veio... Colou mesmo, parceira. Ela examei até junto, mas não aconteceu nada, eu garanto. Você não vai ver esse vídeo assim. Mas tem mais uma pra me falar. E aquela outra lá? Qual? Você ensinou a mexer no YouTube lá? Qual o nome dela mesmo, né? Sim. É Helena? É Helena? É Helena. Caraca, mano. Tem que comentar, mano. A Ca Oliveira. Ah, é verdade. Quem é Ca Oliveira? Karen. Karen. Você pegou a Karen? Não, só na gravação, na trolagem. Ah, tá. Quem é o nome daquele cara lá, Silvestre Stallone? Qual o nome dele, baralho? Mano, o Caipa surroto, velho. De Campinas? De Campinas? Que nós gravou uns vídeos com ele, que chegou com o Maltão lá. Não sei se é o Diogo ou o outro. Stallone. Ah, Spallone, mano. Mal copo que eu não... Esse dia ele postou um vídeo com você, depois de anos, né? Aquele vídeo que nós gravou. Ele chegou a postar ali. Postou, cara. Eu vou dar um salve nele. Vou ficar umas ideias. E esse aqui? E esse aqui, Caipa? Ah, o Ratão? Você não vai fazer nada nele, não? Um trampo nele? Mano, o Ratão queria trampar a imagem dele. Ele falou que queria sair, porque ele tá há cinco anos no trampo dele. Como que é? Ele tá há cinco anos no trampo dele. Ô, mas esse rato aí tem que sair da natureza, né, parceiro? Já, só aí. É, Morte. Tipo assim, os paté... É, porque o Morte já tá desenrolado já. Ele tá cantando. Antes ele era mais vergonhoso, né? Mas ele continua mais preguiçoso, parceiro. Quem? Não, não. Vamos ver se o Morte tá bom agora. Eu vou fazer o beat aqui e você vai mandar. Vai mandar, caramba. Esse dia que eu... É, o dele tem o vídeo. Ele ficou bravo, parceiro, subindo aqui na Rua Morte. Ficou bravo, você? Não, a mãe dele foi ele chamando de cor. Everton, cadê os negócios de casa? Eu peguei o celular que ele... Sai, cara. Ele entrou no mercado, a mãe dele entrou e começou a tirar ele lá. Eu acho que eu vi esse vídeo, galera. Não, não. Esse eu não postei, não, velho. A mãe dele me chamou até o enquanto falando. Não volta, cara, nesse vídeo. Você postou um vídeo dele que bombou uma vez, lembra? Que a galera tava xingando ele. Tem dinheiro pra beber. Aquele vídeo, aquele vídeo que ele começou a ficar triste. Tem dinheiro pra beber, esse bagulho. Nossa, eu lembro que o Caimbe contou que ele ficou triste. Ó, mas agora... Ele até chorou aqui. Agora você vai parar de ficar mandando mensagem pra mim, irmão, né? Você vai ficar mandando para... Parou, não, 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 não. Parou, irmão? Já vou estar com saudade de você, irmão. O Bini falou que tá brotando. Tá bonitinho. É lisinho, velho. Deixa eu ver a bunda, deixa eu ver. E aí, filho? Ô, você chega aí no Itará? Onde é aí, meu parceiro? Tá com essa no Casmina, gente? Não, é. Ô, vamos lá no Caimbe, mano. Quero conhecer lá. Ah, mas não tem mulher? Não tem mulher? Ah, é, velho. Não tem mulher. É que eu tava vendo que nem as minas. Eu tô pagando em granosa da porra do Instagram dele lá. Um monte de mina, um monte de... Não, mas é que hoje... Chega aqui, só tem hoje. É que hoje eu só fui treino. Não dei nenhum salto. Fiquei alinhar com as minas primeiro. Ah, 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 ah. É, parceiro mesmo, por exemplo, eu dou um salve aí. Não, pra mim tá ótimo, né? Eu sou um cara casado, mas... Ah, 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 ah. Mando a vocês aí, ó. A Anão não tava namorando também, não? A Anão não namora não, moça, não. A Anão é solteira. A Anão é louco, meu pai. Solteiríssimo, né? Você falou que nós tivéssemos, você falou que nós tivéssemos solteiros. Quem vai colar pra cá a Juliana, cara de banana, semana que vem? Fala, gente, para... A Juliana, a Juliana de lá. A Juliana, você sabe que... Ah, ela tá fazendo presença VIP agora, né? É, agora esquece, né? Por que ela saiu lá do bagulho? Ela tava ganhando dinheiro também, ela tava ficando na história lá. Não sei, cara. Cara, você sabe a senha? Ah, senha? Sei, eu vou pegar aqui, ó. Tá aqui, não sabe. Porque a senha é XYZ. Caramba, vocês é igualzinho, parça. Vocês é irmão, é? Sim. Não, não. Por que um é morte e outro rato? Não entendi. O cara que eu tô contando aí, tio. O cara que eu tô contando aí, tio. O cara que eu tô contando aí, tio. É... Eu falei, eu vou dar um apelido da hora pra ele. Ele não queria nenhum apelido. Eu falei, vai tomar banho, irmão, você é um apelido, Zézinho, parça. Não quero, não quero. Você é um rato, desgra... Mano, eu falei, vai ser ratão agora, rato de esgoto. Eu falei no ódio, parça. Do nada, virou ratão. Ele não queria nenhum apelido, parça. E como, pistolinha, quem aqui? Ah, não, de jardim mesmo. Cicatriz. Nossa, cicatriz. Cicatriz. Nossa, cicatriz. Ei, ei. Ô, pistolinha, é casado mesmo, parça? Você falou que tipo assim... Ei, você fez um bagulho maior feio esse dia, hein? Ei, você viu o que o Caim fez um bagulho maior feio esse dia? Lá no Bronx? Ele tá do lado da sua mina lá, Elisa Sanchez. Ah, Elisa Sanchez. Não, Elisa não. Quem tem? Você tá de maior papinho lá, é a mulher do Caim. Sai fora, sai fora. Não, parça. A Elisa não, essa mulher do Rio. Você pegaria a Elisa? A criança, velho? A Elisa, parça. Pegaria? Eu acho que não, parça, eu queria ir com ela, mas pegaria, tipo, pra que ficar? Acho que o Morre te pegaria. A Morre não, parça, tipo assim, ela é suave, mas pra ficar, parça, não, tá suave. Não vai a Duda, assim. Que nem a Duda? É, que você ficou. Não, a Duda não é parceria, não vai a minha. A Duda é de pegar, cara. Então, a amiga, não. Então. Se comentário, o Morre ficaria, né, março? Quem? Com a Duda. Ah, o Morre ficou com a Fofolete. Ei, o Morre ficou com a Fofolete. Lembra da Fofolete? Ei, lembra da Fofolete? Pegou a Fofolete? Ele vinha, vocês lhe daram pra fazer comigo, parça, lá. Fofolete é mesmo, né. Mano, agora, pra trolar o Caymmi era difícil, hein, mano. Uma engraçada, né. Mas o dia nós tá treinado agora, nessa trolada. É verdade, Caymmi? Ah, parça. Você não chama os parceiros pra gravar mais? Tá maior ruim também. Pode, parça, eu tô voltando agora. Você falou que ia encostar no baú e não encostou. Mano, era pra ele ter colado na house. Na festa lá, mano. Na festa também foi da hora, hein, mano. Ô, mano, você queria colar lá, trolar o lugar? Na Nath, parça de Nath, ia dar bom. Tô falando ela. Que festa? Que teve da house lá perto? Ah, não, essa aí foi a pub house, querendo. É, tipo, que ela tava tocando lá esse negócio. O bagulho foi louquinho, queridinho. Foi da hora aqui, viu? Ó, mas o Caymmi nunca tô lá na house, né? Não, mas era porque... Mas era porque era uma ocorreria que eu tava saindo de outra casa. Mas agora você tá suave agora? Agora já tô mais suave. Tô tendo projeto de viajar pro Rio de Janeiro, parça. Porque se você for pra lá, dá pra você ficar lá no... J.R., caralho. É, o J.R. mora com os pais dele, né, parça? J.R., mano. J.R. é muito engraçado. Ô, se der um salto dele, Vini, vem aí. Aí, J.R., vem, brota aí, parça. Vem buscar não, ele já chega com a HRV dele. Aí eu dei uma volta, fiz o test drive. Aí depois, aí, Vini, apaga o vídeo lá. Meu pai viu, mano. Ele tá achando que eu venci o carro. Ou se der um salto, mas tá bem assim, ele tava gostando com o Vini, né? Aí o Vini, o J.R., ensinou a chance de fazer cartão clonado e ele tava do lado do pai dele. Nossa, mano. O pai dele já xingou, ele tá do lado. Mas já tem uma cota. Cê vai fazer o quê no Rio? Ó, parça. Caça a piranha. Ah, cê vai lá só pra... Não, o Vini, ele tava indo querendo projeto pra fazer música mesmo. Os caras lá, estreia pro Rio de Janeiro. Opa, mas cê tem nenhum clipe pra fazer com o Anão, não paga, pô, parte de pá. Com o Anão, não paga, pô, parte de pá. Fica louca o Anão, não bagulho, cara. Cê tá perdendo de ganhar dinheiro, hein, mano. Com o Anão aí, ó. Então, ele tá mandando mensagem aqui, o Diamante chegou, né, parça. Quem? Acabou de mandar mensagem. O Diamante grava, né, o... Faz umas músicas, né. Isso, agora que ele quer vir fazer um som. Ele mora aqui perto? Perto? Mora. Mora, do lado. Aqui mesmo, aqui, dá nem sete minutos pra essa dele, mano. Ele tá querendo colar pra gravar também. Só que agora ele virou o quê? Como ele agora trabalha... Ele fala aqui em montos roteiros dos filmes adultos. Obrigado. Ele que... Agora... Ó, agora... Vem. Agora, vamos voltar... Vamos voltar àquele assunto lá. Cê viu o que ele falou, né, Vini? Pera atenção aqui pra cê me ajudar. Que nós tava revelando as minas do KM. Aí, do lado, nós falou um e ele falou que tá grávida. É seu também, né? Por quê? Por quê? Sai fora. Grávida. A mãe da... Da M da MC Nach. Ah, isso não é, ó. Uh! Ele já pegou ela. É seu, pico. É seu, pico. E aí, Caim? Mano, cê tá cheio de fico. Assim, tá sem trabalhar drobado, hein? Quem tem fico é meu irmão, pás. Você tem fico pra mim, tem fico. Não, mano. Eu sempre, o pai sempre joga com chuteiro. Mano, não. Tem vários aí, só que eles se escondem. Caralho, eu já vejo chuteiro, é mentiroso. Tem, tem fico. O quê? Chuteiro? Agora, quando você começa a namorar, aí você me parece usar chuteiro. Não, mas ele não tava usando, não. Você já vai... Oxe, filho. Peluvinho, pelo amor. Meu anjo, peludo. A gai dele só pega uma vez, filho. Fica tranquilo. Só vem... Só vem dar resultado depois de dez anos. Só tem doença que faz exame, filho. Esquece. É, galera. Macha. Você não faz exame nem nada. Você nem sabe se exame. O cara que ele faz esse dia se postou? Esse dia se postou lá. Você fez exame. Ele faz check-up e tudo. Até dedo não tão pegando e levando. Você é velhão, hein, mano? Você é velhão, irmão. Você e o Morto tem vinte e cinco, parça. Nossa, mas tá nas últimas, hein, Morto. Vinte e cinco horas com o pai e com a mãe. E ainda vai reclamar. É isso, galera. Vou encerrar esse vídeo aqui. Entregando aí as meninas que o Caymmi pegou. Você viu que ele virou pai. O título do vídeo. O Caymmi virou pai. Só que ele não sabe. Na hora, eu confio, mas eu não sei mais, não. Vou pegar a fotinha da menina lá, barriguda. É, tem que fazer uma bagulha. Cara, já tem foto, barriguda? Tem. Mano, quando nascer, se for a cara do Caymmi for comentar na foto assim, ó. Filho do Caymmi. Caymmi, você... Não, Caymmi apareceu com vários meninos lá. Ai, filho da mulher. Mentira. Era filho dele. Tudo parecia com você, mano. Mano, eu era chacota ali na mansão, né, Pertz? Podia chegar uma mina grave. Ô, mano. Vai tomar uma coisa. É só ir, Pertz. Os caras já pegavam... Pegavam a mulher grave, ó, o Caymmi. Chegava lá então, Caymmi. Ai, graças, Sarah. Não, mano, você pesava na minha, Pertz. Falando de vida também, cara. Por quê? Até aquela mulher, Pertz. Aí, tá vendo, Pertz? Tá vendo lá? Que era a enfermeira lá. Ô, agora você tá porra louca mesmo, hein? Por quê? Você tá indo pros bairros, tá fumando cigarro. Agora mesmo, você foi uma maluqueira, né, Pertz? Você desandou, né, Pertz? Tava namorando com duas mulheres ao mesmo tempo. Caramba. Agora é esse ano aqui, Pertz? Você é louco. Já foi. Tô feliz. Deixa mais ou menos, vamos pegar umas 300 meninas, Pertz? Tá louco. Caramba, você tá pro chão mesmo, mano. Não, não é 300 meninas, né? Até o final. Eu, quando eu renascer de novo, crescer igual o C. Não, Pertz. Se você estiver solteiro, pode ser. Porque quando eu cheguei na mansão lá, na época que o Bini era solteiro. Pode falar? Pode. Na época que o Bini era solteiro, você é louco. Os alunos eram... Mano, 20 anos era mais do que eu, mano. Caraca, eu vi quase 10, velho. Pode ser, né? Caramba. Deixa eu botar aqui do lado, peraí. Não, olha aqui, galera. Não, não, não. Não é zoeira, não. Não é zoeira, não. Peraí, peraí. Não, não. Peraí, cara. Peraí, cara. Peraí. Não, não, não. Eu juro, se fosse, pode dar uma mão na cara. Por quê? Caramba. Caramba. Galera, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você achou. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.